Opa! Olá pessoal, tudo bem? Aqui falando Rodrigo Menezes, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre speed art. É isso mesmo, muita gente pediu no meu Instagram sobre speed art, que nada mais é do que aquela sua arte, aquele seu job, aquela sua criação que você fez de uma forma acelerada e acaba se transformando num trabalho belíssimo, num trabalho incrível que acaba expondo toda a beleza do seu trabalho que você fez em 40 minutos, 50 minutos, em 30 minutos em apenas de 15 a 20 segundos. Então é um trabalho que fica incrível, eu creio que vocês vão amar. Aqui eu vou mostrar os programas que eu uso para gravar a tela e os programas que eu edito também. Tá bom pessoal? Então coloque seu fone de ouvido, aperte o cinto aí porque a videoaula de hoje é bem especial. Vambora! Pessoal, vamos começar a nossa videoaula. O programa que eu uso para gravar a tela do meu computador, a tela do meu programa no qual eu crio, é o OBS, OBS Studio. Você pode estar dando uma procurada no Google, mas eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você baixar o programa e começar a criar a tela do seu computador, os seus trabalhos. Beleza? Você abrindo ele, você vai ver essa tela aqui, ou na verdade você vai ver um outro tipo de tela. Aqui onde está essas telas, ela é tudo escura. Então você vai clicar aqui com o botão direito, adicionar, capturar uma tela. Quando você apertar, você vem e bota o título do seu trabalho. Não sei, games, ou tutoriais, dicas. Aqui vai de acordo com o tipo do seu trabalho, tá bom? O tipo do seu job. Aí você cria e você vai cair nessa janela aqui que a gente está. Olha só, tudo o que eu for fazer aqui na área de trabalho, vou puxar algum software para o lado, ele vai acompanhar. Tudo aqui, pessoal, já está sendo gravado na tela do meu computador. Beleza? Então já que eu sei que está sendo gravado, então agora eu vou abrir o programa, no qual eu vou criar a arte do meu Speed Art. Beleza? Eu vou abrir o Corel aqui. Deixa eu abrir o Corel. Pronto. Deixa eu abrir aqui o Corel. Pronto. O meu Corel já está aberto. Como você pode ver, eu já até deixei separado. Lembrando que a aula de hoje não é ensinando como faz uma arte, tá pessoal? Hoje a gente vai fazer o nosso Speed Art. Então eu vou criar uma arte aqui no qual eu já estou com autorização da empresa da AguaCrim para que a gente venha fazer esse vídeo patrocinado para ela. Beleza? Então a gente vai criar uma arte aqui bem rapidinho para que a gente venha fazer o nosso vídeo. Pessoal, lembrando que o Speed Art é detalhe. Então toda vez que você for fazer, dê o zoom e comece a fazer alguns trabalhos assim de pertinho porque gera bastante engajamento. E o cliente e aquele pessoal que está olhando os outros lados da tela, ele fica apaixonado quando você dá um detalhe a mais no objeto ou qualquer outra situação na qual você esteja fazendo o seu Speed Art. Beleza? Então a gente vai criar alguma coisa aqui. Lembrando que sempre eu vou estar dando um zoom só para fazer com que o vídeo fique bem mais legal. Já vou jogar a garrafa aqui para cima. Já vou dar outro zoom. Já vou dar uma outra subida. Já vou dar outro zoom na tampa. Só para a gente dar um ganho aí no projeto. Vou jogar a AguaCrim aqui para trás. Pronto. Vou deixar ela de marca d'água lá atrás. Lembrando que esse é um vídeo patrocinado pela AguaCrim. Tá pessoal? Agradecer a empresa aí por confiar no trabalho. E vamos juntos. Vamos juntos que tem muito mais coisas, muito mais projetos para a gente aí. Beleza? Deixa eu ver aqui como ficou. Ficou bom. Vou jogar para cá. Chama para cá. Joguei para dentro. Joguei para cá. Pronto. Só que aqui eu acho que ficou muito forte. Então vou tirar mais um pouco desse brilho. Deixar com 92. Dar um outro zoom. Lembrando que o zoom que eu dou aqui, tá pessoal? É estratégico. Vou crescer um pouquinho a marca. Vou botar aqui no cantinho. Pronto. Cresci a marca. Botei no cantinho. Vou pegar o telefone aqui. Vou deixar bem aqui assim. Um pouco grande. Pronto. Eu acho que ficou legal. Acho que se aqui botar um verde fica legal também. Essa cor ficou legal. Esses detalhes aqui. Gosto bastante. Pronto. Aqui também. E pronto. Dá um novo. Olha só pessoal. Vocês estão vendo que eu dou bastante zoom na imagem. Por conta que o zoom é essencial. Vocês vão ver o zoom. Ele aparecer muito na hora que a gente for fazer o speed art. Então ele é essencial você trabalhar com zoom. Porque demonstra ainda mais a qualidade do teu trabalho. Pronto. Aqui. Pronto. Dei um zoom aqui. E já é. Aqui ficou. Posso botar pra cá. Vou então manter pra cá assim. Pronto pessoal. Aqui eu dou um F9. Apenas a título de visualização. E no final a gente vai dar uma diminuição no vídeo. E gera um pouco de entusiasmo pro cliente. E você acaba dando uma visibilidade maior no produto. Beleza. Então. A gente acabou de criar isso. Tudo que a gente tá criando. Tá sendo gravado. Lembrando que é pelo programa OBS. Beleza. Então. Aqui. Vou finalizar essa etapa do vídeo. Que a gente já gravou aqui. Beleza. Então. Vamos fechar aqui. A gente vai pra um próximo passo. Então pessoal. A gente vai pro nosso terceiro e último passo. Tá bom. Já passamos pelo OBS. Já passamos pelo CorelDRAW. A gente já aprendeu a abrir o programa OBS. Configurar ele pra salvar a tela do CorelDRAW. Que a gente vai fazer a nossa criação. Você pode salvar a tela do Word. Do Excel. Do Photoshop. Ou do Illustration. De qualquer outro software. No qual você for fazer o seu job. Beleza. Então. Esse é o programa que eu uso. Chamado Filmora 9. Tá bom. Mas eu creio que já deva ter uma versão mais na frente dele. Mas eu uso esse daqui. Então pessoal. A gente tá aqui com ele na tela. Essa parte aqui. É a minha área de trabalho dentro do programa. É onde eu vou importar os meus clipes. Meus áudios. Minhas imagens. No qual eu vou trabalhar. Beleza. Aqui eu vou clicar com o botão direito. Vou importar. E vou importar o meu segundo vídeo. No qual é esse daqui. Onde tem meu. A minha gravação do CorelDRAW. Tá bom. Ele veio pra cá. Vou arrastar ele pra cá. Pra minha primeira linha de trabalho. Primeira linha de trabalho. Tá aqui ele tudinho. Aqui aparece eu falando no começo. Pessoal. Vamos começar nosso vídeo. O programa que eu uso. Beleza. Então. Lembrando que pra fazer. Speed Art. Pessoal. Eu não preciso do meu áudio. Tá. E aqui essa parte. Onde você. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Eu acho que até aqui. Tá bom. Até aqui. Essa parte aqui. Onde está o meu mouse. Até vem acompanhando comigo aqui. Até aqui. Eu não preciso. Porque o que eu preciso. É apenas do meu espírito. Da minha criação. Do meu trabalho. Então. Eu vou voltar minha linha pra origem. Vou clicar. Vou dar um clique. Ele vai selecionar. E eu vou puxar. Até o início do meu trabalho aqui. E vou soltar. Quando eu soltei. Ele cortou aquele primeiro pedaço. Você pode perceber. Que não é um bicho de sete cabeças. Não precisa ser programador. Não precisa ser um editor profissional. Pra você fazer isso. Aí você clica e arrasta. Pro começo do seu trabalho. Então é isso. Lembrando que você não precisa do áudio. Você vai clicar com o botão direito. Em cima do áudio. Você vai separar o áudio. Ele pulou. Pra fora do vídeo. Você clica nele. Deleta. Eu vou dar um play aqui. Olha só. Ele está sendo rodado. Mas o áudio não está saindo. Tá pessoal. Porque eu acabei de excluir ele. Por que isso Rodrigo. Porque o meu áudio. O meu fundo. O meu BG. Ele vai ser um clipe. Ele vai ser uma música. No qual eu gosto muito. Vou arrastar ela pra cá. Pra trilha de áudio. Pronto. Arrastei. Olha só. Porém. O meu vídeo. Ele está com um ritmo normal. Só que eu preciso acelerar ele. Ou eu aperto Ctrl R. Ou clico com o botão direito do mouse. E venho aqui. Velocidade e duração. Aqui pessoal. Ele está aqui. Com uma. Eu sempre gosto de botar aqui. Pra que dure. Até 15 segundos. Eu acho legal. Eu vou botar aqui ele com 19. 19. 19. Não. Botar ele com 20. 20. Não. Com 21. Pronto. Ficou com 15 segundos. O meu vídeo. Ficou com 15 segundos. Eu vou botar com 20. 20. 20. 20. 20. Não. 13. Não. 15. Deixa eu ver aqui. Vou botar com 25. 25. Não. 28. Não. 23. Não. 22. Não. 21. Tá bom. Vou deixar com 21 aqui. O meu vídeo pessoal. Vai ficar com 15 segundos. É um tamanho bom. Pra você postar no stories. E também. No seu feed. Pra não ficar muito longo. Pra chamar bastante atenção. Em um vídeo bem rápido. E bem divertido. Bem dinâmico. Beleza. Eu vou dar um ok aqui. Você vai perceber que ele vai. Ó. Diminuiu. Ele tava aqui. Ele diminuiu. Com isso. Eu vou. Dar um soltar aqui. Você pode ver que a minha música. Ela tá muito comprida. Eu não preciso de tudo isso na música. Eu vou apertar aqui nela. Apertar na letra M. Vai aparecer aqui. O marcador dela. Apareceu o marcador. Posso vir aqui. Apareceu o marcador. Posso clicar nela aqui. Dividir. Pronto. Dividir. Essa outra parte eu não vou querer. Vou deletar. E vou manter só o meu vídeo. Dessa forma. Só que aqui pessoal. Eu vou botar aqui o meu título. Tá. O meu título que eu já tenho um salvo aqui. Acrescento aqui. Sem fazer movimento algum com ele. E vou. Dar um ganho na minha música aqui. Pronto. Então é isso. Eu vou dar um salvo aqui. Pessoal. Vai rodar. Tá rodando. Ele já tá rodando. Eu vou dar aqui pessoal. Exportar pra você ver como é que vai ficar. Tá bom. Agô cream. Dar um exportar. Vai ser bem rápido. Dois minutinhos. Já vou. 39 segundos. Já vou pular pra parte no qual a gente vai. Pra outra etapa. Pra última etapa. Beleza? Beleza pessoal. Então a gente finalizou o nosso speed art. Agora a gente vai conferir na íntegra. Como ficou. Vou minimizar. Ele tá aqui nessa pasta. Tá aqui. Ele speed art água cream. Então vamos conferir como ficou o nosso job. Um. Dois. Três. E. Uau. Que bênção. Eu sou suspeito pra falar. Mas. Eu achei incrível. E você aí do outro lado. Se você fez o seu speed art. Marque a gente aqui. Eu vou colocar meu Instagram aqui. Meu Facebook. Aqui também pra você. Compartilhar o seu job comigo. E assim eu vou estar repostando nas minhas redes sociais. É o maior prazer. Eu vou ter. Vai ser uma honra postar o seu trabalho nas minhas redes sociais. Beleza? Então pessoal. É isso. É. O nosso vídeo. É. Da semana. Fica por aqui. Qualquer dúvida que você for ter sobre o OBS. Sobre Filmora 9. Sobre Corel Grau. Sobre publicação. É. Sobre tecla de atalho dentro dos softwares. Vocês podem mandar uma mensagem aqui pra gente. Que eu vou ter o maior prazer de responder você. Beleza? Então. Não esqueçam de curtir o canal. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Com seus familiares. Com aquele que você conhece. Que ama e deseja viver dessa área criativa. De marketing. De comunicação visual. E de design. Enfim. De tudo isso. Beleza? Então. Que Deus abençoe você. Sua família. Sua casa. E lembre-se. Não importa o tempo que a gente esteja passando. O mais importante. É que logo logo nós iremos passar por tudo isso. E nós cremos. Que Deus há de preparar algo ainda melhor pra gente no futuro. Amém? Deus abençoe você, queridão. Beijos. Fui. Deus abençoe você, queridão 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 você Obrigado.